Um dia só, como se fosse o maior, esta paisagem se pintava em azul. Nas formas vivas, vistas lá do alto, a natureza de Calixto em pão de amor. Um dia sim, todo banhado de sol, Martim e Afonso ancoravam as caravelas, de paixão por esta serra, céu e mar, beleza e cor. E tem a instinte da terra, o som da pedra e do mar, tem novo canto, um deus de encanto, Anchieta a ensinar. O que nasce da glória, só tem por destino iluminar, na raiz do teu povo, razão pra sonhar. Um dia sim, como se fosse o maior, esta paisagem se pintava em azul. Nas formas vivas, vistas lá do alto, a natureza de Calixto em pão de amor. Um dia sim, todo banhado de sol, Martim e Afonso ancoravam as caravelas, de paixão por esta serra, céu e mar, beleza e cor. E tem a enlilha do tempo, a voz do rio te abraça o mar, lição da vida mais querida, não param de chegar. Os teus filhos do leste, do norte, do nordeste, de todo lugar, O caminho da história, no berço do mar. O caminho da história, no berço do mar. O caminho da história, no berço do mar. IssoIë Obrigado.